Esses parafusos aqui são de inox, deveria eles, os fabricantes, colocar parafusos de inox, né? Parafusos de inox. O que é que eles fazem? Colocam de ferro, de ferruja. A gente vai ter que usar, usar o que? Usar um alicate para poder extrair esses parafusos, né? Eles têm condições de colocar parafusos de inox. Um parafuso desse daqui, sabe quanto custa? Custa para nós, né? Consumidor final. Custa 20 centavos. Se eles tivessem um parafuso desse aqui, ou seja, se eles tivessem um acordo com a metalúrgica, sabe qual é o parafuso? Um parafuso desse saia por 3 centavos para eles. E aqui, ó, são 4 parafusos com 80 centavos. Ou seja, os parafusos aqui, eles poderiam colocar parafuso de inox para evitar esse problema que o mecânico tem quando vai desmontar. Tá vendo aí, ó? Parafuso de ferro, ó. E aí Obrigado.